Oi, João! Yara! No bar pode acontecer cada coisa, mas hoje me aprontaram uma. Roda aí que vocês vão ver. E aí, loira! É você que apronta, maluca! Olha o que ela vai fazer! Pegadinha das seis! Calma, calma, calma! O que você quer hoje? Ah, come seu café, come seu bagulho aí. Eu tô bem. Eu quero fazer amizade, senhor. Fica também. Me dá aquela! Não põe a mão. Desculpa, bebê. Não põe a mão, não. Pode deixar. Põe onde acaba. E olha, meu solgado, solgado. Toda vez que me pagar, me paga. Eu vou colocar água. Paz, o que é? Cadê ele? Paz, o que é? Isso aqui não faz aqui. Eu tô vendo que o tipo dele não é tipo lá, não. Calma, calma. Cadê ele? Não, não. Vai uma vez aí, hein? Aqui, amigão. Ele vai pagar? Não, você que vai pagar. Você paga agora? Você que vai pagar. Se eu tome a sua pinga, paga o seu dinheiro. Eu não sou pai de pançu. Gente, eu não quero brigar aqui. Tô de boa. Não, não quero brigar. Oh! Oh! Não! Meu Deus! É é água! Eu não ganho água! Tá, mas ela já foi batizado! Você que me deu! Coitadinho, ó! Coitadinho, ó! Coitadinho! Coitadinho! Coitadinho, meu Deus! Não fora daqui! Tá bom? oi tá de novo oi depois vai pagar É nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Ei! Jogar aquele truco lá depois, hein? Perfez, é nóis que tá. Capricha que hoje eu quero fumar. Enche, enche, enche. Aqui, amigão. Essa dá boa, hein? Essa dá boa, tá? Eu vou matar uma bolada. É. Aproveita. Aproveita. Gente, dá um trabalho. Desculpa, 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 desculpa. É água! Meu Deus! É água! Olha o que você fez com ela. Padeu água, pastel, como ficou cheirada agora? Se você conseguir, eu conseguir. Não vou matar agora. Cola, então, agora, você. Tadinha. Nossa! Nossa! Tadinha. Tadinha.